Salve rapaziada, beleza mano? Aqui tá falando com vocês é o Raul, certo? Alicendo aquele videozão pra vocês, meus mano De linha de vídeo, rapaziada, já vai deixando aquele likezão, certo? Já se inscreve no canal aí pra tá fortalecendo nós, meus mano E rapaziada, hoje tamo aqui com mais episódios de GTA V Vida Real, certo meus parceiros? E acompanha o episódiozão aí que tá chave, meus mano Isso aí, louco, rapaziada Tô indo ali fazer um corre agora, mano Peguei um trampinho de motoca Já trouxe até a capa de chuva ali na moto, mano Aqui, ó Trouxe até a capa de chuva, rapaziada Vamos que vamos tá fazendo um corre ali na outra cidade, certo? Meus parceiros, ali no interior, ali Tá fazendo aquele corre-izada Tá ligado, fi Tô querendo pegar... Tô querendo fazer um dinheirinho pro fora, né, rapaziada? Porque eu trampo lá na... Um bagulho lá com doca, mas... Fazer um dinheirinho por fora, né, rapaziada? Também, às vezes quando aparecem os trampinhos Se eu vou, é mais de distração mesmo Que o bagulho é da hora, mano Eu gosto de trabalhar assim, tá ligado, rapaziada? E... Tive que trocar a mesinha da moto, mano Aquela outra mesinha dela acabou que trincou de preta E eu coloquei essa prata aqui, entendeu, rapaziada? Aí já troquei a... A frentezinha eu deixei preta ali, ó Para lá, mar preto Então já eu paro pra mostrar ela pra vocês, rapaziada Como que ficou Mas o bagulho tá ficando bonito, certo? E eu subi a placa também, mano Tá ligado? Para não deixar ela... Baixinha, né Igual tava, rapaziada O bagulho ficou suave, ó Tá ligado? Zero bala a ela, mano Ó o grazinho Vamos ver se sai Vamos, mano Vamos, mano Ai Vamos, mano Nossa, o bagulho ficou filé, rapaziada A motinha, mano Essa moto já passou tanta coisa comigo, rapaziada Mas tanta coisa, mano É até um prazer ter ela de volta no canal pra vocês, mano Então eu ganhei ela e já passou por altos e baixos, mano É louco Essa motinha é... Mano, sempre que eu olhava pra essa moto, rapaziada Sempre Eu olhava pra ela assim, mano Eu vou ter que reformar essa moto algum dia, mano Chegou o dia, mano A bichona tá reformada aí Zero bala Vindo com nós, né Pros trampinhos aí, tá ligado? Então eu acho que eu passei da entrada, hein Será que dá ruim meter um gato aqui, mano? Ai, aqui não, cara Ali no entradinho aqui Ai, meu conezinho Não dá nada Vamos, mano Nossa, mano E, rapaziada Eu tava parando pra pensar Eu só tenho um carro vermelho, né Eu tenho um Golfo vermelho Tem a XJ que é vermelha Tem uma Hornet que é vermelha Ah, Hornet Ah, a Funk é vermelha É louco, mano Muita coisa, rapaziada Muita coisa mesmo, mano E, rapaziada Caralho, meus parceiros Você não sabe o que aconteceu, meus mano Nem a câmera do capacete logo caiu, rapaziada Agora tentando usar o celular aqui pra gravar, mano Pra vocês Tá que pariu, hein Que ódio do caralho Colocou o celular aqui na cintura E vai embora, fi É marcha Dá nada, rapaziada Dá nada, fi Ó Celulazinho na cintura, fi Vamos que vamos Se ele subir aí e ficar subindo É que eu tô mexendo as pernas, rapaziada Tá aqui na minha cintura o bagulho, mano Meu Deus do céu, rapaziada Acho que a câmera caiu, mano E quando eu fui voltar pra pegar O carro passou em cima, rapaziada Mas eu consigo recuperar os vídeos dela Porque já vai direto pro meu computador Lá em casa, né Os vídeos Tipo, cai numa nuvem, tá ligado Eu coloquei ele pra ir pra uma nuvem Puta, rapaziada Que azar, mano Cê é louco, mano Puta merda, hein, mano Ficou pra outra câmera agora E é uma bica, rapaziada Câmera não é barato não, mano Caralho, mano Que ódio, rapaziada Mas acontece, né, mano Infelizmente aí Se suporte barato assim É meio ruim, né Eles é meio ruim Dá uma deitadinha no tanque aqui Pra não ir mais rápido E vamos, fi É isso, rapaziada Meu celular também Tá com 50% Só, mano Então Precisava dele pra usar o GPS Mas é foda Eu já sei mais ou menos Onde que é, tá ligado Já tem uma base Então vamos que vamos Só, né, meus lindos É isso Vou dar um cortezinho aqui no vídeo Rapaziada Pra não ficar tão grande Que meu celular também Que ele é só 128GB Quando eu estiver lá, mano Eu volto pra vocês Ou lá perto, né Não sei Boa, rapaziada Já cheguei aqui no lugar E já peguei o negócio Certo, mano E, mano Perdi minha câmera, mano Puxo lá pra dar uma carga aqui Parei no hotelzinho aqui Pra eu dormir Certo, rapaziada E amanhã já vou estar voltando Lá pra minha cidade Certo E é isso, meus parceiros Moto já tá sujinha Já E é isso, né Meus manos KM não para não, fi Tá ligado Não pode parar nunca, ó Sujona É isso, rapaziada Então até amanhã, certo Vou gravar pra vocês Voltando pra nossa cidade E é isso, meus manos Até amanhã, meus manos Certo, rapaziada Vamos que vamos aí, mano Friozinho, certo Até que a noite foi boa ali, mano Tipo, a cama é boa Confortável, tá ligado Agora tá friozinho Ainda bem que eu tô com uma blusa, né Suave Mais tarde vai esquentar Pelo jeito do clima Mais tarde vai esquentar, né E é isso, meus parceiros Certo Agora vamos puxar pra casa aí Naquela velocidade Rapidão Fih, ó Esse painel que veio Que eu peguei Eu peguei usado Acho que tá quebrado, mano Vou ter que levar pra arrumar Mas tá suave Sede menos, né, rapaziada Comparação com a mamãe Estava, né, mano Tá suave ainda Pega, rapaziada Mas ela tá andando pra caralho ainda, mano É o mesmo motor Eu não precisei trocar ele, tá ligado Só mandei com o mecânico Dá uma limpeza Papo aí O motor é maciado, tá ligado Tem uma fita E certo, rapaziada Eu vou ir acelerando pra lá Vai demorar uma cota pra mim Mas vai vocês acerrar Então eu vou dar um corte no vídeo aqui, certo E quando eu tiver lá Eu volto pra vocês Mas, mano Vamos que vamos Sem estresse É, tirei a blusa aqui Meus parceiros De tanto estresse, mano Certo Chegando em casa já Na parada Pelo menos, né Foi só a GoPro, rapaziada Sem problemas Ixi, mano Vários giches Será que tá tendo comando? Não sei não, hein, rapaziada Nem provável que sim, né Ih, a porra Quase bate no posto Aí, ó Tamo chegando, rapaziada Vou cortar um Vem, vem Vai cuidar pipoco, fio Toma Tá pensando em comprar um módulo Atlon, rapaziada O que vocês acham? Será que fica da hora? É só aquele Que dá uns pipocão muito louco Certo, rapaziada? Esse aí foi o vídeozão, então, mano Espero que vocês tenham gostado aí, certo? Já se inscreve Deixa aquele likezão aí, certo? Pra tá fortalecendo nós, meus parceiros Passa no canal dos moleque aí na descrição também Passa no meu Instagram, certo, rapaziada? E é isso, meus queridos Até o próximo vídeo aí, meus mano Fica com Deus aí na geral, não é show? É nóis, rapaziada Tamo junto, meus parceiros Tchau